Clash Royale confirma a Clash Royale League Um torneio de equipes profissionais E você pode jogar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Um vídeo muito rápido pra vocês, cara Porque realmente é algo muito diferente E algo que a gente já esperava Você não sabia que ia ser tão rápido assim, rapaziada Bom, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu estou aqui na tela, sem mais enrolações No perfil do Clash Royale, lá no Twitter E eles colocaram esse link E essas palavras aqui Eu vou traduzir do inglês para o português Utilizando o próprio Twitter aqui E eles falam o seguinte É claro que tem a tradução daquele jeito, né? No próximo par de semana Nas próximas semanas Estamos convidando você Todos vocês Para competir por uma chance De jogar no Clash Royale League O nosso novo time profissional Baseado na liga É a nossa nova liga Baseada em um time profissional Essa é a ideia E aí eles botam um link Agora a gente vai querer saber Onde vai dar esse link E o que é realmente Tudo isso que eles estão falando aqui O que é essa Clash Royale League? E a gente cai Nesta imagem Nesse site Que é o site do Clash Royale Em inglês Na parte português Não tem nada ainda Não saiu nada ainda Então vamos traduzir Este site agora Para ver o que vai rolar E aí apareceu aqui Seu convite para a Liga Clash Royale Vamos tentar entender Vamos tentar entender O que eles querem Com isso tudo Cara Surpresa maravilhosa Para vocês também Depois da maravilhosa Resposta Às finais mundiais Do Crown Championship Do ano passado Sabíamos Que era apenas O começo De algo grande Temos uma grande Oportunidade Para expandir E construir A cena competitiva Por isso Estamos ocupados Trabalhando Na próxima evolução Do eSporting Clash Royale E aí eles falam E estamos ansiosos Para compartilhar O começo Disso Agora E aí vem A ótima notícia Uma notícia Maravilhosa Para quem joga Clash Royale Nas próximas semanas Estamos convidando Você Todos vocês Para competir Por uma chance De jogar Na Liga Clash Royale Nossa nova Liga profissional Baseada Em equipes Ou seja Vai ser um torneio De equipes 5 contra 5 3 contra 3 A gente não sabe ainda Eles não deram Nenhuma informação Mas é por equipes Normalmente Equipes de 5 É o que eu acho Que faz mais sentido De 5 a 7 Deve ser o ideal Para fazer Esse tipo de jogo Esse tipo de liga A competição oficial No jogo Dentro do jogo Começa dia 14 de março Com o desafio Da Liga Clash Royale Olha que louco Vai ter um desafio Da Liga Clash Royale Dentro do jogo E é meio que uma seletiva Porque olha Todos os jogadores Com idade Acima de 16 anos E acima de nível 8 No jogo Que chegarem A 20 vitórias Serão elegíveis Para serem elaborados Para uma equipe profissional Eu acredito que é Todo mundo que chegar Acima de 20 A fazer 20 vitórias E chegarem a esse feito Vão ser aí Provavelmente colocados Numa lista E equipes Podem procurar Por essas pessoas Para contratá-los Ou para chamá-los Para jogar por elas E aí sim Montando equipes Ou não sei Na verdade Isso é uma ideia minha Mas pode ser Que o próprio Clash Royale Justifique Ele junta Algumas pessoas E monta equipes Aleatórias Não sei Mas eu acho Que tem sim Equipes por trás O Nova Sandstorm Tem muita equipe Internacional aí Gigante Que pode estar Junto com eles Nessa empreitada Eu não duvido Cara Não duvido Há muito mais notícias Em breve Sobre a Liga Clash Royale Então fique atento Como sempre Gostamos de ouvir Suas perguntas E comentários No Reddit Ele deixa o link E o Reddit É em inglês Entra lá Dá para você mandar Pergunta Perguntar Qualquer coisa Para eles Eles respondem Cara Eles respondem Vejo você na arena The Clash Royale Team Cara Uma liga profissional De Clash Royale Em equipes Tudo que a gente falou Eu comentei Eu fiz um vídeo aqui Falando sobre isso E cara Realmente vai ser O que vai rolar Esse ano O Clash Royale Vai apostar muito Em torneios Em equipes Se você tem uma equipe Se a sua equipe é boa Cara Essa é a hora De pegar pesado E conseguir aí Se garantir Nessas 20 vitórias E depois Quem sabe aí Ir para a Liga Clash Royale Olha que legal Em cara Novidade Muito boa Acabou de sair Acabou de sair E eu já trouxe aqui Para vocês Então é o seguinte Nas próximas semanas Podemos ter mais novidades Assim que aparecer alguma coisa Eu trago aqui para vocês Correndo Então não esquece Se inscreve aqui no canal Clica no botãozão vermelho Embaixo Para não perder Nenhuma novidade Cara Já estou conversando com os caras Tem muita coisa legal por vir Tamo junto galera É nóis Não esquece de deixar aquele like E compartilha com todo mundo No Whatsapp No grupo do seu clã No grupo competitivo Para todos os grupos do Facebook E do Twitter Compartilha lá Para todo mundo ficar sabendo O que está rolando isso aí Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Tchau